Uh! 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 Te dei o meu amor, vivi no seu olhar Confira a solidão, queria me matar Um beijinho daqui, um beijinho a pular E o meu coração caiu na ilusão Queria me amar, que decepção Cheguei até chorar, pôs pedra no caminho Onde eu ia passar, a luz da minha vida Eu vesti a pagar, era passatempo E deixou meu sentimento, vem pra lá de Bagdad Comprado dos meus olhos, tesão ribeirão Queria acelerar o caminho, a decoração Coloquei um acuídeo dentro do meu coração E pintei o meu sorriso com as cores da paixão Então tchau amor, então tchau Viva que nessa paixão, hoje eu tô numa legal Filho, é a sua música Que decepção, cheguei até chorar, pôs pedra no caminho Onde eu ia passar, a luz da minha vida Eu vi se apagar, era passatempo e deixou meu sentimento Vem pra lá de Bagdad Comprado dos meus olhos, tesão ribeirão Queria acelerar o caminho, a decoração Coloquei um acuídeo dentro do meu coração E pintei o meu sorriso com as cores da paixão Então tchau amor, então tchau Viva que nessa paixão, hoje eu tô numa legal Então tchau amor, então tchau Viva que nessa paixão, hoje eu tô numa legal Hoje eu tô numa legal Hoje eu tô numa legal